Bom dia! Estou, estou. Adão, está aberto o microfone. Estou lá do homem mais rico do mundo. Todo lugar tem água potável. Brincadeira, pode pedir dinheiro para ele que ele tem. Exato, vou fazer essa franquia. Ô Cleiton, agora falando de coisas sérias. Aconteceu na quarta-feira, conforme foi anunciado aqui, inclusive com a presença do vereador Fernando, Luiz Fernando, aliás, Fernando Gonzaga, a audiência pública tratando desse problema, dessa tarifa cobrada na conta da Copasa, que é a tarifa do esgoto. E aí, o que é que se sucedeu? Então, Otávio, até o pessoal pode perguntar a respeito do resultado de uma audiência pública. A audiência pública não tem o resultado imediato. A audiência pública, ela serviu para ouvir as partes envolvidas, tanto a parte que cabe a questão da defesa da Copasa em relação à tarifa de esgoto. Para isso, esteve lá presente o engenheiro Tales Augusto Noronha Mota, gerente da Copasa aqui da Regional Itajubá, e também o advogado da concessionária, doutor João Batista de Gouveia Costa. E da parte oponente, que falou sobre justamente a questão do problema desta cobrança considerada abusiva, o vereador Fernando Gonzaga, também estiveram presentes alguns vereadores aqui da Itajubá, o vereador Rui Martins, Zé Maria Bão, Orlando Dias da Costa, outros vereadores de São Sebastião do Paraíso, o presidente da Câmara de lá, José Luiz Correia, e também o vereador José Luiz das Craças, que é o presidente da Comissão de Meio Ambiente da Câmara de São Sebastião do Paraíso. Então, ouviram-se as partes, a questão da taxa abusiva, a questão do serviço da Copasa, da coleta de esgoto. Houve um momento muito interessante, o Carlos Adriano Rosa, que é o diretor da Secretaria de Meio Ambiente da Prefeitura de Itajubá, trouxe um relatório a respeito dos pontos, em alguns pontos do município, nos ribeirões, nos afluentes do Rio de Sapucaí, no próprio Rio de Sapucaí, onde não há coleta de esgoto, não há o tratamento desse esgoto, que é jogado direto nesses rios. Então, mais ou menos 450 casas, que, segundo ele, estão com tratamento de esgoto irregular, contaminando rios em torno da cidade. Aí, houve também a participação popular, que questionou justamente a questão da cobrança da tarifa, para muitos, muitos consideram, já que existe a tarifa, não se questionam muito a questão da tarifa, porque é um serviço prestado pela Copasa. Mas o valor, que é considerado para muitos, muito alto, que onera pessoas mais simples no município. Então, o debate gerou em torno disso. Isso serviu para quê, Otávio? Para que os vereadores presentes, e o próprio vereador que formatou a audiência pública, o Fernando, e outros vereadores também, pudessem analisar os argumentos, para que esse projeto de lei, que está em tramitação aqui na Casa, ele possa ser melhor avaliado, para que, quando, se caso, ele entre em votação, ter subsídios para que os vereadores votem de acordo com aquilo que entendem ser o melhor para o município, ou a favor ou contra. O fato é, esse projeto, ele ainda não tem um parecer jurídico da Casa, e das comissões permanentes. Ele está tramitando, mas ainda não tem esse parecer. Então, dependendo do caso, pode ser que esse projeto até tenha, vamos supor, um parecer desfavorável. Mas o vereador Fernando, ele falou que vai trabalhar junto às comissões, para ver a melhor saída disso, para que esse projeto tenha sucesso aqui na Câmara Municipal. Então, o que chamou a atenção foi a participação popular, foi muito produtivo. Infelizmente, alguns não puderam participar até o final, tiveram que ir embora, mas os que permaneceram, com participações muito contundentes, muito importantes, é para isso que serve. A audiência pública serve para ouvir também a população, os anseios, e aquilo que eles consideram ser importante no debate, junto aos entes políticos e os entes públicos. Ok. Então, agora o próximo passo é a apreciação, por parte dos vereadores, do que eles acharam dos debates, e a partir daí fazer o seu voto, assim que o projeto de lei fica formatado. Exatamente. Ok. Agora, espera-se a análise do parecer jurídico da Casa, e também do parecer das comissões, o mérito da questão. E aí sim, o projeto poder entrar justamente em votação em plenário. E aí é outra história, aí o problema talvez se torne um pouco maior, porque tem do outro lado a Copasa, que em outros municípios, como em São Sebastião do Paraíso, projetos até semelhantes, que a Copasa, diante da legalidade, entrou com liminares, e acabou suspendendo os efeitos dessa lei. Essa é uma briga que não acontece só em Itajubá, não, Otávio. É uma briga que acontece em diversos municípios aqui do Estado, e é talvez a proposta maior, até inclusive do vereador presidente da Câmara, de São Sebastião do Paraíso, é que os municípios possam se unir num movimento maior, movimento de Estado, movimento com a força dos municípios, em Belo Horizonte, junto ao governo do Estado, junto à central da Copasa, para que esta situação seja revista em termos da cobrança da tarifa de esgoto, do serviço de esgoto, que em Itajubá, ainda segundo informações do próprio Fernando, e de informações coletadas, não é coletado e tratado 100% em Itajubá. Ok. O Cleiton, muito obrigado pela participação no nosso programa, e nos vemos breve. Com certeza, Otávio. É sempre um prazer estar com você, conversar com você aí, e um abraço a todos os seus ouvintes, sabendo da enorme audiência que o Conexão Itajubá tem em todo o sul de Minas. Ok. Muito obrigado. Conversamos aqui com o assessor de comunicação da Câmara Municipal dos Vereadores, o Cleiton César, informando sobre os resultados, aliás, o que aconteceu na audiência pública, realizada na quarta-feira, na Faculdade de Medicina, na Auditória da Faculdade de Medicina Itajubá, para que todos fiquem inteirados e possam participar dessa decisão importante, que é a tarifa, a cobrança da tarifa do tratamento de esgoto nas contas da Copasa. A 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 Obrigado.